E aí, isso teve um aumento muito grande, cara, também, de pessoas reproduzindo isso, porque ficaram expostas, né, e que... Eu até vi um vídeo de, eu não sei, uma mulher tava trabalhando em home office e tal, aí tava lá de boa, aí ela, acho que pediu alguma coisa, o marido dela desceu pra pegar, e aí a mulher já percebeu e falou, liga pra polícia agora, você já viu esse vídeo? Do negócio que ela ligou e falou assim, você quer... Ah, ela deu um número no papel? É, não, ela fingiu que tava ligando pra pedir uma pizza, não foi isso? Foi, então ela tava em home office. Ela fingiu que tava pedindo uma pizza, e aí, e aí denunciou, a mulher do, disse que denúncia foi ligeira. Não, não, não foi essa não, esse caso que ela tava falando da mulher do home office, ela tava fazendo uma reunião de trabalho. É, ela tava em home office por conta da pandemia, aí ela tava numa reunião e tal, e ela, uma das meninas percebeu que ele, que ela tava estranha, aí acho que... E ela fez um, um, um... É, ela escreveu. Escreveu e mostrou, liga pra polícia. Ah, sim, me lembro, me lembro, sim, me lembro, é, tipo, é um exemplo bem... Foi, foi, na pandemia, na pandemia. Não, a pandemia deixou, é, assim, a agressividade muito mais, né, os agressores, e além disso, a pandemia com um governo que odeia mulheres, né, véi? O Bolsonaro odeia mulheres, eu não gosto de falar o nome dele, o Voldemort, véi. O Voldemort, o Voldemort, eu acho, véi, até pra não carregar o ambiente, sabe? É, porque é um, é um cara que tem, tipo, a ideia da supremacia, entendeu? Não, ele é machista. Supremacia branca, heterossexual, supremacia masculina, supremacia elitista, ele realmente é da parte da elite ali do Trump, né, alinhada com o Trump. É, ele, ele é super fã dele, inclusive. Cara, é retrocesso total pro nosso povo, muito retrocesso, muito. A gente tá falando de muito. Salve, salve, família! Aqui é o quadro do Guarulhos Podcast. Se você assistiu esse corte até agora, se inscreve no nosso canal, família. Dá aquele like, compartilha.